Uma das maiores queixas das pessoas hoje em dia é sobre insônia. Se essa também é uma queixa sua, este vídeo é para você. Venha aprender como fazer a verdadeira higiene do sono, a criar um ritual correto para dormir e acabar de vez com a insônia. Este vídeo é um vídeo prático onde eu vou ensinar você a fazer a higiene do sono para te ajudar a regular o seu sono, tornando-o mais estável e combatendo um dos distúrbios do sono que é a insônia. É muito importante que você se comprometa a colocar esses passos em prática, afinal, o seu cérebro esteve todo esse tempo seguindo uma rotina desregulada que você mesmo criou. E agora é necessário que você conserte isso, fazendo uma limpeza em tudo aquilo que te atrapalha a dormir. Da mesma forma que quando acordamos, o nosso cérebro demora alguns bons minutos para começar a produzir e a funcionar, quando vamos dormir ele também não pode estar produzindo e funcionando. Se isso acontece, é difícil ele entender que é momento de desligar. E por causa disso, ouvimos cada vez mais relatos de pessoas que acordam no meio da noite, não conseguindo dormir novamente, ou que tiveram um sono perturbador, cheio de sonhos preocupantes e ansiosos, como se a mente realmente estivesse trabalhando. Então, bora mudar essa realidade e trazer uma vivência do verdadeiro descanso para a sua mente e para o seu corpo? Passo número 1 para a sua higiene do sono. Priorize os carboidratos complexos integrais na refeição da noite, devido à fácil digestibilidade. Dê preferência aos alimentos que contêm triptofano, como aveia, banana, tofu, ovos, pão integral, amendoim, etc. Pois auxiliam na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Passo número 2, alimente-se pelo menos 2 horas antes de dormir. 3, saia dos dispositivos eletrônicos, devido à luz azul que contém neles e que fazem o efeito de despertar o cérebro. Passo número 4, prefira uma leitura ou música relaxante ao invés dos dispositivos eletrônicos. 5, prepare um ambiente acolhedor. Dê preferência a luzes amarelas, abajur ou luminária, ao invés da luz branca, que geralmente tem nos cômodos da casa, pois a luz amarela descansa, mantendo a mente mais relaxada para dormir. 6, não consuma alimentos e bebidas estimulantes, como café, chá preto, chocolate, principalmente no período da noite. Como todo hábito, é importante que você repita esse processo todas as noites. Você será muito beneficiado por isso, já que conseguirá descansar melhor e produzir de uma forma muito mais completa, tendo bem-estar físico e emocional, além de disposição. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com quem você ama. Espero por você no nosso próximo Chá e Terapia! E aí E aí E aí E aí E aí